Bárbara não fazia ideia do que era programação neurolinguística até ganhar um treinamento num bingo de festa junina. Sobre o que estaria por vir, ela recebeu três dicas de amigos que conheciam a PNL, que a deixaram ainda mais intrigada. Todo mundo que estava ali falou assim, ó, vou te dar três dicas. Carregue suas pedras, durma com o espelho e tome muita água. Aí eu ficava pensando aqui, eu falei assim, gente, como que tomar muita água, pra que carregar pedra, o que eu vou fazer com pedra lá? E fiquei intrigada, porque ainda foi uns dias até ser o treinamento. E eu ficava com aquilo na cabeça, eu falei assim, gente. Bárbara não explica por que as dicas foram importantes, nem o que aconteceu nos dias em que ficou confinada durante o treinamento, mas diz que voltou mudada. A primeira atitude no retorno pra casa foi pedir perdão para a mãe por um desentendimento do passado. Fui a ficha dez anos depois, tanto que eu fui lá, fui pedir perdão pra ela, minha mãe olhou pra mim, mas isso já passou tem tanto tempo. Eu falei assim, mas eu só me dei conta agora. Então é importante pra mim te pedir perdão. E ela, tá bom, mas já passou. E as mudanças não pararam por aí. No campo profissional, Bárbara retomou a autoconfiança que havia perdido na lida com cavalos. A veterinária sofreu um acidente durante uma cirurgia de castração e passou três anos sem repetir o procedimento. E numa que o cavalo mexeu, eu tava com o bisturi na mão e afastei. Quando afastei, eu tropecei e enfiei o bisturi no pulso. Na hora eu olhei, só virei pro Felipe e falei assim, ai, olha aqui. Ele olhou e falou assim, não, não pegou tendão, não foi nada. E aí eu enfachei o pulso, troquei de luva, terminei de castrar os cavalos, pra mim, beleza. Dali, fiquei, né? Felipe deu dois pontos no meu pulso, também antibiótico na fazenda, beleza. Só que depois desse dia, eu fiquei três anos sem conseguir castrar um cavalo. E depois do treinamento, tanto que o treinamento terminou num domingo, na segunda-feira eu voltei pra fazenda. Tinha dois cavalos pra castrar e eu finalmente consegui fazer a cirurgia. Mas a questão foi a questão de eu readquirir a autoconfiança, eu ver que eu era capaz de fazer aquilo. A programação neurolinguística também melhorou o relacionamento de Bárbara com o marido. Ele a incentivou a fazer um segundo treinamento, depois de ganhar o primeiro da esposa. Se ele não tá bem, ele fica na dele. Eu não, eu quero expor, eu quero falar, eu quero comentar, eu quero a opinião dele. E ele não, ele se falou assim, Felipe, tá tudo bem? Você vê na cara que não tá. E antes eu ficava, não, mas conversa comigo, poxa, o que aconteceu que você tá assim? Ele não, tá tudo bem. E eu ainda insistia, hoje não, hoje eu pergunto, tá tudo bem? Ele fala assim, tá, tá tudo bem. Com aquela cara de tacho, mas eu falo assim, então tá bom, vamos respeitar. Hoje eu respeito isso, no momento em que ele quiser, ele vai chegar e vai conversar. Antes não, antes era, até irritava o coitadinho hoje, tá mais controlada. E a convivência, lógico, fica mais fácil. Fica muito mais. Fica muito mais.